E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcelo Morandini e sejam muito bem-vindos ao canal Ontem nos Cinemas. No vídeo de hoje, vamos fazer juntos um unboxing de fitas VHS. Eu comprei quatro filmes VHS do meu amigo Mourão pelo grupo de WhatsApp VHS Forever Leilões. Eu já deixo um abraço lá para o pessoal do grupo, todo mundo que acompanha o grupo, os administradores, o Eduardo, o Mourão, o Patrick, um abraço para vocês. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição o telefone, o WhatsApp para vocês entrarem em contato e entrarem no grupo caso vocês queiram comprar fitas VHS. Lá tem ofertas de muita coisa rara, muito filme bom, que você vai encontrar só lá. Então, aqui embaixo na descrição eu já deixei o contato para vocês entrarem nesse grupo. E caso vocês não sejam inscritos aqui no canal, clica no botãozinho à sua direita e faça sua inscrição. Ative o sininho para saber quando outro vídeo estiver no ar. Dá aquela curtida cinematográfica desse vídeo, compartilha com os amigos e siga Ontem nos Cinemas as redes sociais. E claro, pega a pipoca, o refrigerante, o videocassete e vem comigo. Marcelo Morandini apresenta Unboxing e Reviews de filmes e colecionáveis Ontem nos Cinemas Essa coleção de fitas VHS eu adquiri com o Mourão pelo grupo de WhatsApp VHS Forever Leilões, onde sempre tem várias raridades por preços bem acessíveis. Eu vou deixar aqui na descrição o número para quem tiver interesse em adquirir fitas VHS originais. Comprei os quatro primeiros filmes da saga e ainda o Mourão me enviou uma fita de brinde. Já fica aqui meu agradecimento. A primeira é do Batman de 1989, dirigido por Tim Burton e com Michael Keaton, Jack Nicholson e Kim Bessinger no elenco. Essa capa é perfeita e icônica para mim, pois foi o primeiro filme em VHS que aluguei na vida, quando eu tinha 9 anos de idade. Esse símbolo estampou também a trilha sonora em vinil, CD e no cassete, além de vários produtos licenciados na época de lançamentos nos cinemas. Inclusive eu assisti com meu pai nos cinemas e alguns anos atrás uma exibição do Cinemark em 4K digital. Tem na minha coleção a versão em Blu-ray nacional desse filme, que foi um tremendo sucesso de bilheterias no mundo todo, rendendo a Jack Nicholson uma fortuna, pois ele abriu mão do cachê em troca de um percentual de bilheteria, fazendo a Warner desembolsar milhões. Mas foi merecido, pois o Coringa dele não saía da cabeça do público, que estava acostumado com a versão caricata da série de TV lá dos anos 60, exibida pelo SBT na época. Como vocês podem ver, todos os selos originais da fita estão intactos, bem como a etiqueta de favor rebobinar, dando aquele ar nostálgico na coleção. O segundo filme eu também podia assistir no cinema, e lembro que na época também foi o maior barulho. Tanto é que a Pepsi lançou uma super campanha promocional, onde sorteava carros importados para quem juntasse três tampinhas. Hoje é sábado, sábado é dia de muito agito, de muita azaração, e dia de sorteio Pepsi, promo, Batman, o retorno. Todo mundo tomando muita Pepsi, porque quanto mais cupons você mandar, mais chances que você tem de ganhar um super eclipse importado. Vamos lá, sorteio? É de mais sucesso dessa promoção Pepsi, mande já o seu cupom, rapidinho, hein? São mais notas, carros incríveis. É fácil, colhe aqui três plásticos das tampinhas dos refrigerantes da promoção, preencha o cupom e responda. Qual refrigerante que está dando carros importados? Coloque na firma dos pontos de venda, ou mande pelo correio. Vamos chamar o Evandro de Fortaleza. É o primeiro ganhador do sorteio de super eclipse importado. E agora o sorteio! Peguei! O carro de hoje saiu para... Talcique de Castro e Silva, rua São João del Rei, quadra 110, lote 11, setor universitário, Goiânia! Parabéns, Telfique! Parabéns, Goiânia! E para assistir o público, o próximo retorno, você já sabe. Se entre três tampinhas dos refrigerantes da promoção, cumpre o ingresso, que hoje é grátis. Está se focando com o pão Pepsi de todo o país. Está uma loucura também, quem não quer ganhar um carro importado desse. Tchau gente, até semana que vem. Por curiosidade, esse filme foi lançado em 1992, juntamente com Máquina Mortífera 3, que foi o segundo filme original que eu comprei em VHS na minha coleção na época. Mas voltando para esse VHS, é a versão dublada, identificada pelo selo icônico da Warner. O terceiro filme que Tim Burton apenas produziu ficou na batuta de Joel Schumacher, que dirigiu por um fio e os garotos perdidos. Dessa vez mudou todo o elenco e trouxe para as telas o Robin, interpretado por Chris O'Donnell. Ainda tem Val Kilmer como Batman, Tommy Lee Jones como Duas Caras, Jim Carrey como Charada e Nicole Kidman como a Chase Meridian no elenco. Com certeza desagradou muito os fãs do Batman para propor um visual colorido e um pouco caricato demais. Mas ainda tem gente que curte esse filme. Nessa época, Jim Carrey estava no auge de sua carreira e até ficou muito bem como Charada. Mas o que curto nesse filme, na verdade, é o pôster. Batman e Robin, de 1997, também consegui assistir no cinema. Era o início do som dobe digital aqui em Porto Alegre. Era extremamente alto o volume. E novamente foi dirigido por Joel Schumacher, que tinha vindo aqui no Brasil para promover o filme anterior e se apaixonou pelo Carnaval do Rio. Por isso aquela cena do Leilão das Joias tem tambores ao fundo. E no elenco, o inexpressível George Clooney como Batman, Chris O'Donnell novamente como Robin e Alicia Silverstone como Batgirl. Ainda tem como vilões, Oma Thurman e o premiado Arnold Schwarzenegger. Premiado, lógico, com o troféu framboesa de pior vilão. Mas pelo menos teve seu trabalho reconhecido. Novamente, o visual absurdamente colorido toma conta do filme, que encerrou o ciclo cinematográfico do Morcego até chegar à nova trilogia do Nolan. Com o brinde, recebi essa aqui do Queda Livre, com o astro Eric Roberts, que estrelou vários filmes de ação na metade dos anos 90. Esse aqui é um deles e fala sobre uma fotógrafa especializada em registrar a vida selvagem em vários continentes. Ela vai para a África fotografar uma ave rara. Lá ela se envolve com um americano que está numa misteriosa missão. Quando volta para os Estados Unidos, a moça descobre que, na verdade, foi usada pelo novo namorado. Um filme de ação até interessante, porém o desenrolar é um pouco mais demorado. O roteiro é bem simples, tem boa fotografia. Enfim, ele até diverte e tem Jeff Fahey no elenco, que fez O Passageiro do Futuro e a anatomia de um assassino. A fita está em perfeitas condições, todas impecáveis mesmo. E o que vocês acharam da minha coleção do Batman completinha? Coloque aqui embaixo nos comentários. Acredito que ainda exista o Batman Begins no formato VHS e em seguida não tem mais. Coloque aqui embaixo nos comentários se vocês já tem os Batmans em VHS. Eu também tenho esses filmes em Blu-ray. Mas aqui é o VHS aquela coisa, aquela nostalgia. E, por curiosidade, o primeiro Batman, como foi a primeira fita em VHS que eu aluguei na minha vida, então eu fiz questão de ter na minha coleção também. Então, caso você não seja inscrito aqui no canal, clica no botãozinho aqui à sua direita e faça a sua inscrição. Ativa o sininho para saber quando o outro vídeo estiver no ar, dá aquela curtida cinematográfica nesse vídeo, compartilha com os amigos e segue o Antony nos Cinemas nas redes sociais. E se der um tempinho, dá uma olhadinha à sua direita que tem muito vídeo legal. Nos vemos no próximo. Até lá!